Estou aprendendo com as minhas filhas, que elas paratipararam. Vai, pode soltar. Estou aprendendo com as minhas filhas, que elas pararam. Estou aprendendo com as minhas filhas, que elas pararam. Estou aprendendo com as minhas filhas, que elas pararam. Estou aprendendo com as minhas filhas. Estou aprendendo com as minhas filhas. Estou aprendendo com as minhas filhas. Estou aprendendo com as minhas filhas.